Escute só uma coisa, boas notícias chegarão até você, uma grande bênção já está indo na tua direção e vai ser tão tremendo que Deus vai colocar na palma das tuas mãos que vai mudar por completo toda a tua vida financeira, toda a tua história, é tempo de viver a honra de Deus, Deus vai te honrar e a palavra que diz que emprestarás a muitos, mas não tomarás emprestado, começa a se cumprir na tua vida Ei, nada vai te faltar, você vai ser tão abençoado que você vai abençoar até quem está ao seu redor se você crê tomar posse, confirma nos comentários com teu amei